Almoça com o meu pai, carinhoso. Vem cá. Vem cá, pai. Meu nome é Luiz, pra quem não conhece ele. Eu tenho a filha, a filha. Quem não conhece, que tem que ter. Vem cá, pai. Pode tentar ir lá, gente. Epa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?